Como todos nós sabemos, a ciência é capaz de fazer absolutamente tudo para tornar as teorias em fatos ou descobrir algo novo para a humanidade. E dessa vez não foi diferente, alguns cientistas resolveram fazer algo praticamente nunca visto antes por nós humanos. E nesse vídeo você vai se surpreender mais uma vez com as loucuras da ciência. Mas antes, quero agradecer a você que é inscrito aqui nesse canal, muito obrigado mesmo. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos que sairão por aqui. E agora, vamos ao que interessa. Um grupo de cientistas quiseram fazer algo bastante em comum. Então resolveram colocar três crocodilos mortos no Golfo do México, um em cada parte, para tentarem descobrir o que aconteceria com os corpos e como os habitantes marinhos iriam se comportar como uma fonte de alimento em comum. Os cientistas imaginaram que por conta do couro bastante duro do crocodilo, os corpos permaneceriam intactos por muito tempo. Mas, para a surpresa da ciência, não foi isso que aconteceu. 43 horas depois do lançamento dos corpos, os necrófagos, que são os animais que se alimentam de organismos mortos, começaram a consumir os crocodilos. Esses bichinhos que vocês estão vendo, é uma espécie de crustáceo, conhecido como barata gigante do mar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só dessa barata, então deixem aí nos comentários se vocês querem, beleza? Bastaram 51 dias para um dos crocodilos ficarem ausentes de tecidos moles. O que os cientistas não esperavam, é que em meio a essa experiência, eles descobririam uma nova espécie do gênero Ocedax. Trata-se de uma família de vermes que se alimenta de ossos que são mais conhecidos como verme zumbi. Além de ser a primeira vez que essa verme foi encontrada no Golfo do México, foi descoberto também que foi a primeira espécie de verme que mastigam ossos de crocodilo. A ciência é louca, mas muitas das vezes as loucuras dão certo, não é verdade? E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que saem por aqui. Um forte abraço e até a próxima!